A besta nóis já conhece, sei muito bem dessa mina A besta nóis já conhece Ela ponte, ela ponte, ela ponte, ela, ela, ela ponte Ela ponte, ela ponte, ela, ela Ela ponte, ela ponte, ela ponte, ela, ela A besta nóis já conhece, ela, 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 ela A besta nóis já conhece